Apesar de fazendeiro, fazendeiro, o machu capaiteu tem, tem ores sócio, como ao recarro em biunarra, pequeu, fazendeiro, o guedirra, maliço de um camacho, mas chegou para entender o Japão. Primeiro, o bairro é louco que o guedirra, porque mantinha que brilhou o garfo. Mas, o bairro é louco. O guedirra, o treinta e ores só vai passar bem. Que que dá fazendeiro, o bairro, essa bagabão daí. Semangar... Mas, o bairro é louco, o treinta e ores só, só que atrever o pecado daqui. O treinta e ores só vai passar bem. Paira airo, rupa. O bairro é louco aí? eu vou ficar com o cara com o cara o cara e se não o cara a gente vai ficar com o cara eu vou ficar com o cara o cara Pai pô snegando Ríos Pau ter uma olhada Então vão deixar o cantinho Pai se já estava Todas as tríemas Lançando Temos aqui